Música Cuidar do bem-estar dos idosos que tanto já fizeram na vida e punir quem os distrate é o objetivo do projeto de lei apresentado pelo vereador Luiz Cirilo. A proposta obriga as casas de repouso e outras instituições privadas destinadas à permanência de idosos a instalarem em suas dependências internas e áreas comuns sistemas de monitoramento por câmeras de vídeo. Em razão dos noticiários que está sendo muito comum sendo veiculados com frequência que as casas de repouso ou instituições destinadas a cuidar de idosos, elas infelizmente algumas em razão do comportamento humano oferecem maus tratos aos idosos. A ideia é que os familiares ou representante legal possam acompanhar à distância como está sendo tratado o idoso. Isso eu entendo que é fundamental, aquele idoso que está naquela instituição ou naquela casa de repouso. Às vezes ele não tem condição de reclamar, às vezes ele não tem condição de exigir um diferente comportamento e a câmera vai permitir que usemos a tecnologia do século XXI a nosso favor, a favor do idoso. Só quem tem uma pessoa numa casa de repouso, numa instituição, sabe a preocupação que deve se ter com aquela pessoa.